Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, pronto, ó, o flash nosso corre ali, ó, vem aqui pra aqui, correndo aqui, é, pulando, ó, pra poder não fazer barulho dos pezinhos, tá, vai mostrar, opa, tem outro aqui atrás, ai, caramba, aquele lá, eu sei que tá com luxo, ó, ele tava aqui dentro da, ah, já começou a tirar as dobras, 147, toque, tomou mais 147, morreu mais 147, morreu igual a bosta, te respeito, ó, faz bem, não adianta, vai lá ver outro agora, aquele lá, eu sei que tá com luxo, ó, morre, infelizardo, ih, eu acho que é a minha, ó, ih, ferrou, agora tá com 12, solto mais distância, ó, solto mais distância, ó, solto mais distância, solto mais distância e carrega pistola no flash nosso, puxou o 38, vem, vai tomar o famoso, Platin, recarrega a munição, a arma pro Snobiski, deixa eu quebrar os galões aqui, ó, tome, 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 pronto, agora você não tem onde se esconder, seu bosta, vem, isso, último, ó, vai, seu bosta, tem que chegar perto, porque você tá de 12, e é dois de dois canos, essa 12, se não chegar perto, não presta, vem, toma, tomou mais 21, vai tomar mais 30, e mais você morre, seu bosta, vem, isso, pula igual uma gazela, não vai adiantar pular pra Snobiski, você vai morrer igual a bosta, tomou mais 15, mas você morre, tomou 30 e morreu igual a bosta, Platin, respeito, Alfa, bem, Platin, dá o loot, vai, dá logo esse loot aqui, seu bosta, ih, lá, tem outro de novo, falei que ele era amigo, ó, ih, meu Deus do céu, tá longe pra esse nosso, tomou, puxou pistola, tomou 3 fios, pronto, morreu igual a bosta, parece que estão meio lagados, tropa, eu peguei a dozona, pronto, agora é só equipar, ué, cadê o loot? Ah, o que tava com, não, tropa, era esse primeiro pra tá com loot, galera, eu já quero lembrar vocês também, tá, que as lives, galera, vai ter live de LED aí todo dia, é, todo dia não, né, tropa, terça-feira e quinta-feira, tá, tropa, toda terça e quinta-feira vai ser sagrada, tropa, é, live de LED lá no canal do YouTube, tá, tropa, é PlayAlphaLives o nome do canal, tá bom, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, então é só você acessar lá, caso você não seja inscrito, tá, então se quer jogar com o Alfa, é só você entrar lá, bem, lembrando também, galera, amanhã na parte da tarde, tá, tropa, eu já vou tentar trazer pra vocês um vídeo de rush, tá, no caso na segunda-feira, hein, né, tropa, tenta trazer pra vocês já, pelo menos na parte da tarde, um videozinho de rush aí, galera, pra quem é, é, amo o rush, pra quem é fã do rush, hein, né, tropa, então já se inscreve no canal também, e agora a gente vai trazer live de, é, live não, vamos começar a trazer vídeo de rush também, galera, trazer vídeo também do Spoon, Spoon, acho que eu não vou, tomou, vou tomar o B7, vou mais para o B7, vamos tomar o B7, morreu a bosta, rapaz, inespeitável, lá, nem o outro botinha, ai, meu Deus, você tá com bastão ainda, você não vai pegar a lute não, seu melhor, tomou o B55, aí eu, galera, eu dou, eu atiro nesses caras com essas, essas flechas, ih, tá lagado o B7, vai morrer no cutelo, ih, tá lagado bem, vai morrer no cutelo, fica parado aí seu bosta, tomou 28, não, 23, toma, vai na testa, tomou o 33, morreu a bosta, onde você vai, Platina, você tá lagado, bem, não pagou a internet hoje não, Platinovski, tá roubando a internet do vizinho, né, tô sacando, bem, tomou, bem, isso, vem, rush, vai, rush, bastão, tomou 47, pegar logo o luxo aqui primeiro, já deve ter roubado o cutelo, pegou pistola ainda, tomou, morreu a bosta, Platina, respeitável, bem, esses Platina, são os famosos NAP, que que é NAP, não aceita perder, bem, vai morrer igual a bosta, quando a vez vim, Platinovski, não adianta, bem, são os famosos NAP, não aceita perder, e mais o que? Vai lá na base, busca arma, volta aqui, perde a arma, volta na base, busca mais arma, perde de novo, vai indo, até acabar o loot todinho na base, aí vai que o trucedor não queima a lute, gasta todas as armas, tudo que tem de defesa na base, pra poder tentar matar o cara que vai morrer no truque, toma, 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 30, toma, 30, toma, 30, toma, 30, toma aqui seu bosta, ele vai morrer no truque de novo, morreu a bosta, não adianta Platinovski, agora ele vai ficar me marcando aqui, troca, Eu vou ficar marcando Não, mas já tá acabando de triturar as coisas aqui Já vou levar pra base E vou tentar fazer o Avenger aqui também, galera Que ele tá aqui Vou pegar aquela doce do Platinum Oscar ali Ela dá 200 títulos, ó Eu acho que com 200 títulos eu consigo fazer o Avenger, né? Ainda mais que aquela doce dá bastante dano Então com certeza eu vou conseguir Mas enfim, galera Como eu tava falando pra vocês, tá? Eu vou trazer, ó Galera, aqui eu matei ele de novo Tava aqui na base me esperando chegar Só que acabaram morrendo do mesmo jeito, né, droga? Mesmo fazendo... Tentando fazer uma armadilha aí Fazendo... Tentando pegar o Alpha de surpresa Mas foram surpreendidos pela flecha do Alpha, bem O Alpha agora virou Indie, né, pessoal? Já sabe, bem Vem falando do Rush, né, tropa? Eu entrei lá no Rush E mandei mensagem na rodada de guerra Primeira coisa que o Platinum Oscar me falou, tropa Cara, você baixou o jogo agora Meu Deus Desinstale esse jogo em quanto tempo Você não vai ter mais vida Depois que você aprender a jogar esse jogo Só que eles não sabem O Alpha veio do Flash, né, tropa? Então é a mesma coisa, tá, galera? Como vocês sabem O Rush é praticamente o mesmo LED, tá? Na verdade, galera Pra quem não tem computador em casa Não tem como jogar o Rush Olha lá, vem o personagem novo aqui, tropa Vem aqui, seu bossinha, vem Vai até aqui assim, gente, tropa Ih, toma Tomou 37, tomou 37 Tomou 37, bota, bota, bota Tinha respeito, ó Gasta SMG, dá? Ai, queria fazer o caracão ainda, tropa Bota logo, sua bota Meu Deus do céu, tropa Errei mais tiro aqui do que tudo Ó, galera, deu pra fazer Eu já tinha gasto um pouco da A12 aqui, tá, tropa? Então, pra quem não sabe, ó Dá pra fazer sim, tá? O Avenger aqui com A12 dessa aqui, viu? Bom, galera Vocês podem ver aqui Infelizmente, não consegui gravar pra vocês, tropa Mas lá dentro da build Deu um PVP insano, tropa Já apareceu mais quatro carinhas lá, galera Com SMG Pois eu matei os quatro Só com A12, galera Sem usar SMG nenhuma, tá? Então eu consegui matar eles lá, galera Consegui pegar muito luz Agora tem bastante SMG também Vou lá pegar o resto do luz Que ficou lá ainda E já vou levar o cartão verde Pra fazer também Que não deu tempo de fazer, né, tropa Coloquei a resistência Ó, tem um cara aqui dentro, ó Tá aqui Ative Pegou, roubou o resto do luz do Alpha, hein? Agora eu vou pegar o seu que você trouxe E o resto do luz que você pegou daqui Que não era seu Quem mandou mexer, né? Tá escondido aqui, galera Quer ver? Eu sabia, ó Ixi Que Deus achou isso? Que isso, tropa? Ixi, usou o revê, ó Usou o revê, tropa Esse cara acho que é rápido, tropa Eu acho que é rápido, galera Daqueles de HS Mas mesmo Não tem lógica, galera Mesmo com HS Não tem base Mesmo com HS O cara me arrancar 127 de dano Com um capacete de osso Com aquele Com aquela flecha, tropa Não existe isso, não Dá 110 na cabeça Se o cara não tiver nada Eu tô com capacete de osso O cara me deu na cabeça Arrancou 127 Arrancou mais do que o normal Eu aposto que isso aí é rápido, tropa Depois eu vou olhar no... Se ele aparecer de novo no repórter aqui Eu vou... Eu vou olhar a conta dele pra ver Olha, tem só os personagens aqui no repórter Tem mais ninguém, parece? Tome A 12 zonas já quebrou, né, tropa? Eu consegui achar aqui dentro da... Da sala verde, tropa Tenho que ter uma noção Eu consegui achar uma cena automática Dentro da sala roxa não veio bosta nenhuma, galera Veio porca nenhuma Por isso que eu nem quis mostrar pra você ali O que eu peguei dentro da sala roxa Porque não veio praticamente nada, tá? Vamos fazer... Começar a fazer cartão agora, galera Começar a juntar cartão roxo, né? Pra gente começar depois... Vou esperar um pouquinho mais pra fazer cartão roxo, tropa Mas vamos fazer igual, né, galera? Aqui eu tô no servidor Fúria, tá? É, eu tô levando umas bombas, olha aqui já, galera Que eu tô indo aqui na... Olha os patinando ali, tropa Tava lá em bomba de chute, ó Deixado os patinando, ó Tome E eu venho me seguindo até aqui, tropa Achando que vai me matar, ó Tome, 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 tome Ixi, tá 10 em G Calma Pegar cover Opa, tem 3 É 3, beleza Tá indo pra bomba de chute, galera Eles não conseguiram me matar lá dentro do bomba de chute Eu consegui fugir Peguei o carro Que eu já tinha deixado com combustível Nem precisei colocar Já deixei na... Eu sempre deixo o carro na rampinha, né, tropa Ih, vou matar aquele cara, atropelar, tropa, ó Eu já dei bastante dano neles lá dentro da bomba de chute E os bullying veio pegar e sair, não Vieram me seguir, galera Vamos matar, vamos matar o alfa Mas vai conseguir, nós tá indo 3 contra 1 Pois vai matar sim, ó Quer ver? Vai morrer no carro ainda, ó Isso, vai ajudar, seu bosta, vai Isso, toma Aí, ó Falei que ia matar os dois no carro É muito boot, Platinum 9, meu Deus do céu Platina, você já sabe Vai morrer o outro no carro agora também Agora você vai morrer na 2 Calma, Platina Calma Eu não vou descer do carro assim Isso, vai Quando você recarrega Eu me meto o batom Morreu o bosta Platinum, respeito o alfa, bem 3 patetas Os 3 patetinhas, bem Traga o loot pro alfa Aí, ó Nice Muito obrigado pelo loot, Platinum 9 Que agora vão... Ixi, galera Não tem nem vídeo aqui pra poder ir lá Acho que esse também não tem não, galera Que eles não riem lá O outro ali mesmo Deu um tiro de... De semi-automático Que já matou Então ele também não tem bandagem não Fizeram o cartão roxo Fizeram o cartão verde Vou pegar o loot deles aqui, galera Vamos levar pra base logo Deixa eu dar uma olhada Ah, isso aqui é a base Que eu ia vir pra raidar, galera Eu nasci com a outra conta aqui perto, troca E aí eu já olhei a sala de... Ih, já raidaram mesmo, ó Nem gabarito que não tem aqui Vou pegar tudo Só levar esse loot embora pra base E fazer a... A sala de cartão lá do aeroporto, né, troca Ah, galera, tinha um platinose Que eu acho que é até gringo, galera Tava farmando rua aqui na frente da base E tava de bastão, galera Eu peguei e vim aqui na base Ele já ia triturar essas SMG Essas coisas aqui Eu falei pra ele Não, espera aqui, seu gringo safado Vou te dar uns negocinhos Aí eu vou entregar pra ele aqui um facão A roupa de ferro que eu tenho aqui já prendida E a SMG E munição também Dá pra ele esperar aqui, galera Eu acho que eu vou fabricar Vai ser uma fã pra ele aqui, ó Deixar ele bem feliz Esse gringo vai ser o mais feliz do mundo, troca Ele entrou meio atrasado no servidor E eu acho que ele não tem nada Eu acho que ele não tem nada ainda, né, troca Tá farmando até de bastão, né Vai ganhar até umas famas Com milha e coronha ainda por cima Será que vai ficar feliz, troca Com certeza ele vai, né E os platinose também Tavam na rodada de guerra Que vendendo o SMG Eu falei Não, pode vir aqui na base de pegar Só que tem que vir logo, né, bem Porque eu já vou começar a triturar Eu acho que esse cara aqui Não é gringo não, troca É, não é gringo não Diego G, ó Não é gringo não É um platinose safado Platinose Agora ele fica mais feliz ainda Ó, agradeceu, beleza Pronto Agora é só pegar meus cartões aqui, galera Para o aeroporto Ó, galera Cheguei aqui no aeroporto Tem um platinose aqui Deixa eu aumentar o brilho aqui, ó Pra quem não sabe, galera O Poco X3 Pro Ele tem esse negócio Essa vantagem aqui, tá, galera Você consegue no escuro Quando o jogo fica muito escuro Você consegue aumentar o brilho da tela, troca Aí fica bem claro, tá Não fica claro, claro, troca Mas pra ir em vista dos outros, tá Troca que não joga nesse tipo de celular Mostra uma vantagem gigantesca, tá Bota aquele aqui, ó Oi, platinose Tome, tome Vem aqui, seu bota Vem, tome E aí, deus, matou ruim Nessas duas aqui, galera Meu Deus do céu Morre logo Tem que tomar cuidado, galera Porque a vez está servindo de isca, né Tem outro cara no repórter aqui também Então a vez o cara está de isca, troca Igual eu sempre faço Usa outra conta de isca Aí o cara mata Vai lá correndo pra pegar o loot Sendo que não tem loot nenhum Aí na hora que ele fica parado Que ele abre a mochila pra pegar o loot Aí eu chego nessa conta Que ele já mata o cara, né, troca Então o cara não sabe nem de onde que morreu E é uma estratégia muito boa, tá, troca Vamos fazer só a sala roxa aqui mesmo, tá Galera Eu gastar esse cartão roxo que eu tenho aqui Eu peguei o cartão azul Fiz o cartão azul Que não era o porco mesmo E eu peguei o cartão roxo Como não veio nada Nem mostrei pra vocês, troca Só veio cano e mola mesmo Na sala azul E aí veio o cartão roxo só, né, galera De bom O resto não veio porcaria nenhuma Deixa eu esperar o tanque aqui, galera Porque senão ele vai acabar tirando Essa porta ali, ó Se você entra na porta direto, troca Você fica... Opa, veio refinador de óleo, beleza Muito bom, troca A melhor coisa que fez Refinador de óleo, troca Nossa senhora Bom, já valeu a pena, galera Veio um aúso e um refinador de óleo Aúso eu vou doar ela pra alguém Mas pelo menos veio o refinador de óleo, troca Amanhã na parte da tarde Eu vou tentar trazer pra vocês Um vídeo de roxo, beleza